Estamos com o preparador físico, o professor Moreira, que certa parte é o grande responsável pelo time estar voando aí. Como é que o senhor avalia esse condicionamento do time até agora, professor? Olha, nós começamos o trabalho numa dificuldade muito grande, né? Mas toda a equipe, a equipe física, juntamente com... na época nós contávamos com o Joel, nós temos o Jair também. Nós fizemos um trabalho elaborado, nós procuramos desenvolver o trabalho em cima do trabalho científico e principalmente respeitando toda a periodização no nível de trabalho. Certo, a gente observa que o time do Santos é um time muito alto, isso facilita no condicionamento físico? O jogador tem uma vantagem sobre os outros que não têm essa mesma altura? Olha, dentro da biotipologia, com relação a nível hoje, porque o futebol é um esporte de rendimento de alta competição. Então todos esses detalhes vêm nos favorecer. É uma equipe que tem um biotipo forte e nós estamos também trabalhando em cima das reais condições de cada atleta e procurando individualizar o trabalho. Quando é que esse time vai estar 100%? Já está assim e está voando? E quando tiver 100% tem um prazo para isso aí? Quando eles chegam ao auge do condicionamento físico? Nós estamos principalmente respeitando as fases como eu citei para você. Cumprimos a fase de preparação geral, a fase de preparação específica. Estamos no período de manutenção. Nesse período de manutenção nós estamos fazendo a manutenção das valências físicas, as principais valências, que seria a potência aeróbica, a potência lática e a lática a nível de rendimento. Certo. Hoje qual é o percentual? De 0 a 100%, qual é o condicionamento físico hoje do elenco como um todo? Olha, hoje o grupo, eu diria que o grupo está suportando bem os 90 minutos e está terminando a partida em uma condição muito boa.